Porque dançar a 2 é muito bom! O que eu posso fazer se eu não vivo sem ela? O que eu posso fazer se eu não vivo sem ela? Sem ela não dá pra viver, sem ela não dá pra ficar Pode me chamar sem a golega, mas eu não consigo dizer não Essa mulher é uma louca, deixa eu correr com o meu coração Pode me chamar sem a golega, e deixa eu dizer falar de mim É quando ela perde o meu corpo e sete, eu só te duro sim Pode me chamar sem a golega, mas eu não consigo dizer não Essa mulher é uma louca, deixa eu correr com o meu coração Pode me chamar sem a golega, mas eu não consigo dizer não Só te descer pra você, meu amor Tô de cara de ponteira com essa mulher Toda vez limpando embora assim ninguém ignora Toda vez boa vem quem pede pra voltar Já tô ligado onde isso vai parar? É... O que eu posso fazer se eu não vivo sem ela? É... O que eu posso fazer se eu correr com o meu corpo e sete, eu não consigo dizer não É... O que eu posso fazer se eu correr com o meu coração Pode me chamar sem a golega, mas eu não consigo dizer não É... É... Quando ela perde o meu corpo e sete, eu só te duro sim Pode me chamar sem a golega, mas eu não consigo dizer não É... Ou plano que eu não consigo dizer não Só vida nova. É... É... a..." É... 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 Eu não consegui Toda a idade, vou brigar com essa mulher Toda vez me manda embora, sim, me ignora Sim, eu vou ganhar